Hello, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal. Toda prosperidade, bênção, luz e tudo de melhor na vida de todos nós. Muita paz! Então, para esse trabalho de hoje, nós vamos estar utilizando esse fio Swamy Black. Ele é espessura número 4. Eu não tenho muita referência dele, mas é isso. Aqui eu tenho 500 gramas de fio, tá? Ele também é conhecido como cordino. Aqui, na Europa, é conhecido como cordino. Mas você pode estar utilizando fio de polipropilino, tá? A espessura que você tiver, o fio que você tiver. Ele, na verdade, é número 3, tá? É número 3, gente. Ele fica em três bloquinhos, é número 3. Eu preciso de... Eu vou estar usando essa agulha número 3 porque ela passa aqui, ó, pra passar o fio por aqui, que eu vou estar utilizando esta base. Precisamos de tesoura também e isqueiro pra trabalhar com esse fio, pra finalizar. E no início eu já fiz aqui, já fiz a... O arremate daqui da ponta, ó, situaçãozinha, pra que ele não desfie, certo? E eu vou estar usando também esse fecho aqui de coração. Mas você pode usar o que você tiver. Essas aqui pra alça, que eu acho que vai ser bem viável. Você pode estar usando o que você tiver, mas eu vou ver na hora a situação da finalização. Nós vamos vendo. Aqui é assim. E eu gosto sempre de ter por perto, pra mostrar pra vocês, né, a minha fitinha métrica. E agulhas auxiliares. Eu gosto desse tipo de agulha aqui. É muito bom pra trabalhar com esse tipo de trabalho aqui. Eu já aconselho vocês, tá? A comprarem. Eu vou deixar meu link aqui do Aliexpress, que eu sempre compro algumas coisas lá. E tem descontos, tá? Se vocês quiserem aproveitar o desconto, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos começar, né? Sem mais velongas. Esse fio, ele fica aqui mesmo, eu só tô puxando. E assim vamos. Bem, meus amores, eu começo aqui, ó. Pegando bem no meio dessa base. Tô com a agulha número três. Ou você usa a agulha que der pra passar aqui, tá? Então, eu pego meu fio. E eu vou fazer essa volta aqui, ó. Dessa forma. Em todas, em todo o retângulo aqui, ó. Da minha base. Em toda a base eu vou fazer isso aqui. Só botando, fazendo tipo um ponto baixo. Pegou. E fechou. Bem, amores. Como eu comecei bem aqui no meio, eu fiz três pontos, quatro pontos. E fiz aqui um aumentinho. Porque nesses trabalhos aqui, desse tipo, geralmente precisamos fazer um aumentinho pra que ele não fique puxando depois. Certo? Aqui eu vou fazer a mesma forma aqui, nesses outros cantos, tá? Quando chegar aqui, eu faço quatro pontos aqui. Vou fazer quatro aqui. Eu faço três depois aqui. E vou fazer o aumentinho, tá? Quando chega exatamente aqui, gente, no contorninho, eu faço o aumento, tá? Mas, quanto à base, vocês não precisam se preocupar tanto, não, tá? Aí, seguimos fazendo um até chegar na mesma direção pra fazer o outro aqui, certo? Ficando assim, amores, olha. Aqui, ó, eu fiz três, seis, sete pontos de um pro outro. Mas você vê direitinho aí onde for o contorninho e faz esse aumento, tá? Nos quatro cantos. Vai ficar dessa forma. Chegando aqui, no ponto de início, eu dou uma alongadinha e vamos... Fazer o fechamento dele. Então, eu venho por aqui... E... Pra entender, né? Eu alonguei esse fio. Vim por aqui. Por trás. Mas, levei o fio pra frente. Então, coloquei aqui, ó. Do ladinho, entre um e outro. E passo o fio por aqui por dentro, olha. Temos outros vídeos também aqui no canal de bolsas, você pode estar acompanhando também. E agora, nessa próxima carreira, nós iremos fazer ponto baixo, tá? Eu irei fazer mais duas carreiras aqui de ponto baixo. Inclusive, você pega a agulha mais grossa, eu vou estar usando a quatro, você pode usar a quatro e meio, dependente, pra facilitar. E segue fazendo os pontos baixos aí. E eu irei fazer duas carreiras e já volto. E feita as duas voltas de ponto baixo, tá? Nós iremos começar o nosso ponto principal. Aqui, ó. Pra fechar essa última volta aqui, de ponto baixo, eu venho por aqui, ó. Por dentro. Pego ele por fora da mesma forma eu fiz a anterior, dessa forma. Levo essa sobra pra frente. Seguro aqui e venho por aqui, ó. Pego aqui do lado. Pego o fio no ovelho e puxo pra cá. Então, ficamos assim, ó. Então, eu venho e faço aqui um ponto. Venho aqui no próximo, vou fazer outro ponto. No caso, eu tenho agora dois pontos baixos aqui, certo? Tenho dois pontos baixos. Agora aqui, tendo esses dois pontos baixos, eu venho, ó. Eu volto aqui no primeiro. Eu fiz esse primeiro aqui e tem esse segundo. Eu vou voltar bem aqui nesse aqui, ó. Você faz com jeitinho, ó. Volto aqui no primeiro. Puxo o fio. Puxei o fio. Eu vou contar aqui, ó. Eu vou agora nessa carreira aqui de baixo. Onde eu comecei, que é que tem uma, duas carreiras de ponto baixo. Agora aqui, eu vou pular bem aqui, ó. Eu vim aqui na direção. Esse aqui é o segundo. O segundo ponto. Eu vim nessa direção, bem aqui onde tá a minha mão, ó. Bem aqui, onde tá a borboletinha. Vou fazer o meu ponto. Tem que ser nessa direção aqui, ó. Aqui o primeiro, ó. Do último ponto tá bem aqui, ó. Eu vou fazer bem aqui. Eu vou fazer o ponto alongado, bem aqui embaixo. Aqui, ó. Você observa bem, ó. Você pulou dois pontos daqui do início. Você pulou dois pontos. Um, dois, ó. E veio aqui no espaço. E fez um ponto alongado. Aí, você vai pegar o fio do novelo. E vai passar por todos. Fica um pouco estranhinho aqui, porque esse é o primeiro. Mas, já, já se acerta. Aí, você vê que ele tá bem aqui nessa direção. Tá aqui nessa direção, né? Então, você vai aqui, ó. Vai fazer aqui, ó. Do lado. Vai fazer um ponto baixo. Vai fazer o outro. No outro ponto baixo. Você vai voltar no primeiro. Vem aqui. Eu vou voltar aqui no primeiro. Alongou. Agora, você vai conferir, ó. Um, dois. Tá? Vem bem aqui do lado, ó. Nesse espaço aqui, ó. Você conferiu. Um, dois aqui embaixo. E vem bem aqui no espaço. Onde tá a borboletinha aqui. E vai fazer o ponto alongado. Pega o fio do novelo. E passa por aqui. Parece um pouco estranho por causa da cor, gente. Ou ele tá muito fino ainda. Pra você perceber totalmente. Mas, depois, você vai perceber o quanto ele fica legal. O ponto. Inicialmente, parece estranho. Aí, você vê essa direção que ele tá aqui, o primeiro. Você vem e vai fazer ponto baixo. Vamos repetir. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Certo? Você... Dois pontos baixos. Você alonga um pouco o fio. E volta bem aqui no primeiro. Aqui, ó. Fez o segundo ponto baixo. Volta aqui no primeiro. Pega o fio e alonga ele. Aí, você vem bem aqui, ó. Você sempre vai lembrar que vai pular aqui, ó. Um, dois. Vem aqui no terceiro. Nesse espacinho aqui, ó. Você vai pular. Um, dois. Na carreira. Na primeira carreira de ponto baixo. Você vai pular um, dois pontos. E vem bem aqui, ó. No espacinho do terceiro. E vai alongar. Fazer um ponto alongado, ó. Pegou aqui. Temos aqui, ó. Três fios aqui na agulha. Aqui, ó. Um, dois, três. Temos esses três. E nós vamos pegar o fio do novelo. E vamos passar por dentro deles três, ó. E fica assim. Certo? Então, nós... Vemos a direção bem aqui. E vem aqui do lado. Faz um ponto baixo. Outro ponto baixo. E volta no primeiro. Volta no primeiro. Faz um alongado, né? Então, aqui só alonga o fio. E pula dois pontos baixos da primeira carreira. E vem aqui, ó. No espaço do terceiro. Faz o ponto alongado. Pega o fio do novelo. E passa pelos três. Deu pra pegar? Mais um pra nós fecharmos a carreira. Você vem, ó. Vê onde ele tá aqui, ó. Se você preferir também. Você pode até pegar aqui, ó. Se você iniciar dessa forma, você tem que terminar dessa forma. Entendeu? Só se você iniciar. Talvez eu faça um outro trabalho. Dessa forma. Pegando aqui. Embaixo. Mas não. E a gente pega ele bem aqui do lado. Aí você vem. Eu vejo esse espaço aqui, ó. Eu venho. Feito ele aqui, ó. Eu venho bem aqui. Faço o ponto baixo. E o outro ponto baixo. Aí eu vou voltar aqui, ó. No primeiro. Volto aqui, ó. No primeiro. Puxo o fio. Puxei o fio. Aí eu vou pular na carreira de base aqui, ó. Bem embaixo. A primeira. Pulo um, dois. E vem bem aqui. Nesse espaço eu venho. Pego o fio. Do novelo. Puxo. E fica aqui na agulha três. Fica esses três. Fio aqui na agulha. Então, eu pego o fio do novelo novamente. Pesso com o fio, ó. E passo por dentro dos três. E agora esse aqui eu alongo. Viu como bateu certinho? Aqui eu alongo. Alongo um pouco o fio. E venho por aqui, ó. Por dentro. Por dentro com a agulha, ó. Pego esse fio alongadinho e passo pra frente. Tiro da agulha e venho aqui do lado, ó. Pego aqui. Ele tá os dois, ó. Pego ele. Ajusto. E passo aqui, ó. No modo invisível. Nós já fizemos isso várias vezes. Então, eu pego aqui. E faço um ponto. Como se fosse um ponto baixo. Venho aqui no outro. No vizinho, passo outro ponto baixo. E vou só repetir, ó. Eu vou voltar aqui no primeiro. Vou voltar aqui no primeiro. No primeiro, ó. Vou repetir aqui. Eu fiz um... Ah, esse aqui tá contando como um ponto baixo. Esse que a gente fez primeiro. Esse é o primeiro. Eu fiz um. E aqui fiz o outro vizinho. Então, eu vou voltar nele aqui, ó. Como ele é especial o fechamento dele, eu pego e puxo aqui o fio. Puxei. Aí, eu venho bem aqui, ó. Eu venho aqui no vizinho desse aqui. Porque eu tenho que pular dois pontos aqui embaixo. Continua a mesma mecânica. Eu vou pular. Eu espero que esteja onde vocês verem direitinho por causa da cor, né, gente? Vou fazer depois com mais calma a minha outra cor. Aqui, aí, eu vou pular esse aqui, ó. Um. Aqui é um ponto baixo e aqui é outro. Nesse aqui, ó. Nesse alongado aqui, eu venho no vizinho do alongado, ó. Do ladinho dele. Bem do ladinho dele. Eu pego, enfio a agulha e puxo o fio do meu ovelo. Alongo. E passo. Olha aqui como tem três. Do mesmo jeitinho. Pego o fio, ó. E passo pelos três. E vamos repetir novamente. O lindo desse ponto é quando você faz várias carreiras. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Ele tá aqui. Dessa forma, eu venho aqui, ó. No vizinho. Faço um ponto baixo. Pego no outro vizinho. Faço outro ponto baixo. Aqui, ó. Vê bem como tá a minha agulha. Eu volto aqui, ó. No primeiro. Alongo o fio. Alongo o fio assim nessa posição, mais ou menos, aqui, ó. Eu venho bem aqui, ó. Do lado do ponto alongado. Vem aqui do lado, ó. Enfio minha agulha. Enfio a agulha. Do lado do ponto alongado, ó. Enfio a agulha aqui. Pego o fio do novelo. E trago ele aqui, pra cima. Chegando aqui, eu pego e faço o fio pelos... Por todos. E é esse o trabalho. Dessa carreira. Não tem segredo. Olha como ele tá aqui. Eu vou pegar um... Fazendo um ponto baixo no vizinho. Pego no outro, fazendo outro ponto baixo. E, ó, do jeito que tá. Eu volto aqui, ó. No primeiro. Alongo o fio. E venho aqui embaixo. Do lado. Venho aqui embaixo, ó. Ó. Aqui é o ponto alongado. Eu venho aqui embaixo, ó. Enfio a agulha. E alongo o fio pra fazer o ponto alongado. Aqui fica a três. Então, eu pego o fio do novelo novamente e passo pelos três. E vou repetir isso por toda a carreira. É esse o nosso trabalho. Mais uma vez, pra não errar. Ponto baixo. No vizinho, outro ponto baixo. Volto no primeiro ponto. Alongo o fio. Vou aqui, alongo o fio de forma que ele já fique na posição aqui, ó. Do ponto alongado. Vem no pezinho do ponto alongado. Pego o fio e alongo ele. Pego o fio do novelo e passo pelos três. E repito tudo novamente. É esse o trabalho. Nós vamos seguir aqui fazendo algumas carreiras até o nosso tamanho desejado. Bem amados, diante de vinte e dois centímetros de altura. Tá? Vinte e dois aqui. É porque ele tá um pouco doidinho assim. Vinte e dois, tá? Vinte e dois de altura. E vinte e dois de fundo. Que é a minha base é de vinte e dois. Tá? Nós crochetamos até aqui. Olha como tá maravilhoso o resultado. Então. Quando chegou agora bem aqui. Viu? Essa lateralzinha. Como tá por dentro também tá ótimo. Deixa eu tirar isso aqui. Desculpa. Por dentro também tá ótimo o resultado. Do mesmo jeito. Vamos ficar por dentro. Espero que dê de vinho direitinho. Então. Quando chega bem aqui. Nessa lateral. Que é onde nós vamos construir agora. A parte. Você vê o melhor lado, né? Vou deixar a parte da frente. Essa aqui vai ser a minha parte de trás. Onde eu vou começar a construir a aba dela, tá? Então. Bem aqui. Bem nessa lateral. Eu vou começar. começar a fazer pontos baixíssimos. Tá? Ponto baixíssimo. Eu pego aqui. E só coloco e passo. Por dentro. Nós já fizemos outras vezes aqui no canal. Só coloca aí. Não precisa fazer muito apertado. Pra não dar aquela diferença de ficar fechando. Porque a minha eu quero que ela fique mesmo normal. Não quero que fique fechando a alça. Ah. Coisa dela. Aí você não faz muito apertado. Nem muito afogado. Faz estável. Eu vou dar minha volta aqui. Vai ficando assim. Pra que fique o resultado, tá? O acabamento. Da frente nela. Chegando bem aqui, meus amores. Já no encontrinho. Você vem, ó. Você vem, ó. Dentro do primeiro. Baixíssimo. Dentro dele, ó. Pega e faz o último aqui. Nós fechamos. Porém, agora nós iremos começar. Ver como tá certinho. Viu a diferença? Que eu quero que você perceba. Agora nós iremos começar. Meio ponto alto. Aqui, ó. Nós laçamos e fazemos meio ponto alto. Você faz pegando essa parte de dentro, ó. Não tem a parte de dentro. A gente fez baixíssimo. E tem essa parte que fica a de dentro aqui. Que pega essas duas perninhas aqui, ó. Laço e pego elas. Fazendo o meio pra gente ir. Porque eu vou. Eu tenho que ir pra cá. Chegar até aqui, ó. Nesse canto. Se você quiser colocar marcador, tá? Fica à vontade. Quando chegar bem aqui no canto. Fazer até aqui no canto. Esse meio ponto alto. E vou voltar com baixo. Tá? Ele vai ficar um efeito diferente. Bem, amores. Eu estava interessada em fazer esse mesmo ponto aqui. Só que como ele vai ficar bem estruturado pra alça. E corre o risco de algumas pessoas não conseguirem fazer também. Porque já é um nível mais avançado. Entende? Pode ser que não consiga. Pode ser que mais na frente eu venha fazê-lo. É uma coisa mesmo pra mim fazer mais em um curso específico. Porque nem todos vão conseguir entender. Porque tem algumas questões bem detalhadas. Eu até fiz um pouco aqui mostrando. Um pouco mais nem todos conseguiriam entender. Bem, estando assim. Depois de feitos os meio ponto alto. Nós viramos o trabalho. Geralmente pra esquerda. E começo aqui, ó. Eu vou pegar... Um ladinho. Somente um ladinho. Desse aqui. Desse ponto aqui. E levanto. Vou aqui nesse próximo. Vai ficar três fios. Então, eu pego o fio do novelo. E passo por dentro deles. Aqui. De novo aqui no próximo. Eu vou pegar esse aqui. Essa terceira, a última perninha aqui. E venho na próxima. Aqui, ó. Passo por dentro dela, ó. Direto. Vai ficar três. Então, eu pego o fio do novelo. E passo pelos três. Certo? Sempre vou tá pegando essa última. Esse último ladinho aqui, ó. Último ladinho. E venho direto aqui dentro. Dentro desse ponto. Passo direto por dentro dele. Trago o fio. Fica três. Eu pego esse fio de novo. E passo por dentro dessas três laçadinhas. Pego a última. E vou logo em seguida aqui dentro. Desse ponto. Pesco o fio. Trago. Fica os três aqui. Eu pego o fio de novo. E passo por dentro dos três. Pego a última. A última. Perninha. E venho direto dentro. Pesco o fio. Fica três. Passo por dentro dos três. Isso eu vou fazer até aqui, ó. No final dessa carre... Aqui no final. Tá? Vamos lá de novo. Pego essa terceira perninha. Venho dentro aqui. Pesco o fio. Fica três. Pego o fio. Passo por dentro deles. Pego a última perninha. Direto aqui. Pesco o fio. Fica três. Passo por dentro deles. Pego a última. Venho aqui dentro. Pesco o fio. Pego aqui, ó. Passando por dentro dos três. Mais, tá? Até aqui. Bem, amado. Chegando aqui, onde eu falei do nosso encontro, tá? Vou concluir. Não é isso? Mas aqui eu tô sentindo que ele... Que ele tava... Que ele ficar igual esse outro lado aqui. Então, eu vou fazer um ponto aqui. Um ponto baixo. Ele ficou com esse jeitinho baixo. Agora, eu chego aqui... Presta muita atenção nesse lado aqui. Presta muita atenção. Chegou aqui. Eu aqui com a agulha. Com o fio na agulha. Na ponta aqui, ó. Eu venho por aqui por trás. Esse fio aqui, ó. Na verdade, eu vou deixar ele bem aqui na frente. Eu passo ele pra cá, pra frente. Eu virei o trabalho. Deixo o fio aqui na frente. Olha ele aqui, ó. Ainda com... A laçada aqui na agulha. Eu venho por aqui por trás, ó. Venho por aqui por trás. Nesse primeiro buraquinho que tem aqui, ó. Presta atenção. Nesse primeiro buraquinho que tem aqui, eu venho por aqui por trás. Pego esse fio. Vou passar esse fio lá pra frente. Passei ele pra frente. Então. Eu pego ele aqui. E faço isso. Passei, né? Agora, eu venho bem aqui atrás. Bem aqui, ó. Nessa última perninha que eu tenho aqui, ó. Pego ela. Ainda com ela aqui na agulha. Eu venho aqui nesse próximo buraquinho. Nesse próximo buraquinho que eu tenho aqui, ó. E venho pra cá pra frente. Peraí. Eu pego esse fio aqui. A última perninha do fio. E venho pro próximo buraquinho. Você tem que estar esperto pra não pegar o mesmo buraquinho, tá? Pegue o seguinte, o buraquinho seguinte. Você pega o fio e passa pra lá. Vai ficar três. Então, eu pego, ó. O fio do novelo e passo por dentro deles. Eu vou pegar a última. Sempre vou tá pegando a última. Esse ponto é igual que eu fiz aqui. E aí, a diferença é essa. Ele tá do outro lado. Aqui, eu pego essa última. Venho no próximo buraquinho. Tá? Ele tá aqui. E pego esse fio. Passo ele pra lá. Fica assim, ó. Aí, eu... Laço e passo pra lá. Viramos o trabalho. E então... Esse aqui eu vou pegar apenas. Nesse aqui, ó. Eu vou pegar uma alcinha. Aí, eu pego. Faço isso. Aqui, eu venho e vou pegar uma alcinha. E venho imediatamente dentro desse próximo aqui, ó. Pesso com o fio. Vai ficar três. Pego o fio e passo por dentro deles três. E pego aqui a última alcinha. Faço também tudo pra não ficar muito apertado. Pego a última alcinha. E venho imediatamente dentro desse ponto aqui, ó. Vai passar pelos dois aqui, ó. É completo. Aí, eu tiro. Vai ficar três e, ó. Passo por dentro. Pego só um ladinho. Venho dentro e... Passo três. Pego um. Venho dentro. Passo por fio e passo pelos três. Pego só um ladinho. Passo por fio. Passo por dentro dos três. Bem, amados. Outro detalhe. Se você não quer que ele fique com esse detalhezinho bem aqui, inicialmente, você pega... Faz a mesma coisa, ó. Só que você vai tá pegando aqui embaixo. Ao invés de pegar logo aqui dentro, você pega aqui embaixo, ó. Pegando a última alcinha e vem aqui embaixo e passa por dentro das três. Pega e passa por dentro das três. Só se você não quiser. Só se você não quiser, que ele já vai dando... Fazendo esse detalhezinho aqui, bem maravilhoso, ó. Dessa forma. Agora, se você não quiser... Apenas se você não quiser esse detalhe aqui inicialmente. Porque depois eu vou seguir assim. Tá? Eu vou seguir dessa forma aqui. Mas se não me der a louca, eu mudo e faço dessa forma aqui. Eu tô dando as duas opções pra você. Chegando aqui. Depois de feito, ó, como fica. Olha o detalhe. Eu venho nesse pontinho aqui porque eu tô gostando de mexer nele aqui. Fiz um baixo. Aí eu... Ainda aqui, ó. Com essa laçada, ó. Fiz na agulha, eu venho por aqui por trás. Agora eu vou vir por aqui por trás, ó. E saio aqui. Olha, eu vou pegar esse fio, ele vai tá aqui, ó. Digamos que ele tá aqui na frente. Eu venho com a agulha aqui por trás, ó. E vou pegar ele. Pego ele e passo pra lá. Então, eu... Tiro. Passo pelo dois. Aí eu vou aqui, ó. Agora eu vou pegar ele. Essa última perninha e vou aqui, ó. Sempre pego a última perninha. Venho aqui no ponto vizinho. Venho no ponto vizinho, ó. E passo o fio pra lá. E passo o fio pra lá. Aí, passo pelos três. Venho no último. E no buraquinho vizinho, tá? Tem um buraquinho vizinho, aí ele sai aqui do outro lado. Eu pego o fio, peço o fio e levo pra lá. E passo esse fio por dentro dos três. Pego o último. Vou no ponto vizinho. Sai aqui. Pego e levo pra lá. E pesco o fio e passo por dentro dos três. Tá dando de ver? Você depois vai ver a diferença. Pego o último fiozinho. Coloco aqui, ó. No buraco vizinho. E venho por aqui, ó. Por trás. Pesco ele, ó. Boto ele lá pra frente. Pego o fio do novelo. E passo por dentro desses três. Pesco, esse é o trabalho da carreira. Inversa, ó. Pode até sair aqui a santa, não tem problema. Pesco o fio. Passo por dentro dos três. Pego o último. Pego o último. Vou aqui logo no buraquinho vizinho. Sai aqui do outro lado. Pesco esse fio. E pego o fio e passo por dentro deles três. E assim vou fazendo. Pego o último. Vem no buraquinho vizinho. Pego aqui, ó. Pesco ele, levo pra lá pra frente. Pego o fio e passo por dentro deles três. Pesco o fio e passo por dentro deles três. Pego o fio e passo por dentro deles três. Vou repetir até chegar aqui, tá? Chegando aqui no finalzinho, eu venho aqui, pesco o fio e passo pra lá. Então, vira o trabalho, sempre pra direita. Se não ficar, não se preocupe se esse cantinho não ficar tão perfeito na última carreirinha. Nós podemos exatamente fazer um ponto diferenciado. Podemos fazer o sisteminha de acabamento, tá? Virado o trabalho. Nós pegamos aqui o fio. E venho aqui, ó. Bem dentro desse ponto. Puxa, vai ficar três laçadinhas. Então, eu pego e passo pelas três. Vou pegar a primeira. E vou direto no ponto vizinho e passo pelas três. Pego aqui a última, a última, ó. Ó, venho direto aqui, ó, nesse espaço, nesse buraquinho e passo o fio do novelho por dentro das três. Ele vai ficando assim, ó. Pego sempre aqui a última, vou no ponto vizinho, pesco o fio e passo por dentro das três. Pego a última, venho no ponto vizinho, pesco o fio, pego o fio e novamente passo por dentro das três. Última, no ponto vizinho, pesco o fio e passo por dentro das três. Última, ponto vizinho, pesco o fio e fica as três, ó. Pego o fio e passo por dentro delas três. Assim até o final. Até aqui. Olha como tá, ó. Aqui, ó. Pego o último, venho no vizinho, fica as três e pega o fio por dentro das três. Então, viro o trabalho. Aí, eu vou fazer mais um aqui. Viro o trabalho. E agora aqui, ó. Se você quiser, você deixa esse fio pra esse lado aqui, ó. Esse lado esquerdo aqui, ó. E ainda com a agulha, a laçada aqui, ó. Vem por aqui por trás. Agora, nós vamos pegar ele por trás. Pesco o fio de trás, ó. Vem, ó. Tô aqui, não tirei a laçada. Vem por aqui por trás. Pesco o fio. Ó como tá aqui, ó. Olha bem o gancho. Eu pesco esse fio. Levo ele pra lá pra frente. Então, eu pego ele aqui, o fio. E passo por aqui. Eu venho nesse último, nessa última laçadinha que ficou aqui, ó. Vou colocar por lá, ó. No ponto vizinho. Pego o fio e passo pra lá. Aqui tem três agora, ó. Então, eu pego o fio e passo por dentro deles três. Pego o último, venho no ponto vizinho. Sempre observando pra ser no ponto vizinho, porque se for no mesmo ponto, fica estranho. Muda o resultado. Passo. Pesco e passo pelos três. Vem no último, vem no ponto vizinho, pesca o fio, leva pra lá e passa por dentro dos três. Nós já fizemos antes, só estamos repetindo. Pega o último fio, pra lá, passa pra frente e passa pelos três. Até finalizar a carreira. Chegando nesse último aqui, ó. Pra que ele fique mais firmezinho e parecido com o outro, eu geralmente dou um jeitinho de pegar mais embaixo aqui. Tá? Aí você pega, passa pra lá e... Foi. Então, você virou o trabalho. Nós já fizemos isso várias vezes, né? Virou o trabalho. Pega uma alcinha. Vem aqui. Dentro. E passa. Pega a última. Vem dentro do ponto. E... Passa. Vai ser sempre assim, um por dentro. Essa aqui é por fora, o outro é por dentro. Mas a situação é a mesma. Aí você vai fazer até o tamanho que você desejar. Tá? Até o tamanho que você deseja a sua abinha, a sua bordinha, a sua aba, tá? Eu vou continuar fazendo aqui e na hora... Eu vou voltar aqui na hora de fazer o acabamento final. Tá? Bem, amores. Você crochetou aí o tanto que você queria, né? Até o tamanho da base. Eu deixei esse tamanho aqui porque... Realmente, eu quero que quando... Mesmo que eu precise abrir... É porque eu sei exatamente como a pessoa vai usar a bolsa. Ela tá encher de coisa. Tá? Aí, mesmo que abra, tem espaço suficiente pra fechar. Tá? Então... Chegando aqui... Aqui, ó. Daqui pra cá. Você lembra daquele espacinho que eu disse que você podia deixar assim ou não? Daqui pra cá tem 13 carreirinhas. Eu agora disse que voltava pra gente finalizar. Ó, essa finalização é o seguinte. Como ele foi ficando assim... Estranho. Como eu disse pra vocês, o que acontece agora, nós iremos seguir. Isso aqui, eu tô na volta do lado direito. Do lado direito. Aí, eu vou... Continuo aqui, ó. Fazendo o lado mais fácil. Pego a terceira. A última perninha. E vou concluir ele até aqui. Tá? Até aqui no pezinho. Se preciso for, eu vou concluir até o pezinho. E vou voltar pra mim concluir esse outro lado aqui. Olha, ó. Pego aqui. O último. Venho sempre e encontro um... Um jeitinho. Coloco aqui. Passo as três. Pego a última. Pego aqui com jeitinho. Passo pelos três. Pego a última. Encontro um espacinho. E faço isso. Até chegar aqui. Aqui, ó. Chegamos aqui, ó. No pezinho, ó. Da situation. Chegamos no pezinho. Que essa é a forma de finalizar. Ó, como fica bem fofinho. Como eu vou precisar fazer esse outro lado aqui, eu vou ter que voltar. Bonito tá, né? Se precisar voltar duas vezes, não tem problema, gente. Então, eu venho naquele mesmo esquema por trás. Aí, eu vou direto até chegar aqui no final. Bem, diante do último, tá? Eu tenho que finalizar aqui. Agora, vai pro lado direito. Diante do último. Eu fiz até o pezinho mesmo. Até o pezinho. Ó, como ele vai ficar aqui. Até o último aqui do pezinho. Observa bem. Agora, nós vamos começar do lado direito. Que é o lado mais fácil. E finalizar. Se você quiser ainda meter mais um pontinho aqui. Faça. Tá bom aqui. Aí, eu venho, pego um, né? Puxo um. Pego aqui esse. O último aqui. Eu pego o último. E venho dentro do próximo ponto. Passamos pelos três. Pego o último. Faz a mesma coisa. O mesmo que pareça. Estranho. Ou um pouco. Que ficou um pouco apertado. Você não se importe. Você continua fazendo. Pega. E. Continue fazendo. Até chegar aqui nesse cantinho. Bem, amados, está aqui a nossa alça poderosa. Agora, você pega. Depois de ter feito de dois lados. Olha. Eu corto. E arremato. Eu faço esse. Eu corto, geralmente. Eu uso esse isqueirinho pra ele não desfiar. Eu vou fazer esse arrematezinho bonitinho aqui. Da melhor forma possível, né? Posso pegar uma agulha mais fina, inclusive. E vou fazer. Botar ele por aqui. De forma que ele fique bem organizadinho. Dá um nó. Tem que deixar a coisa bem organizadinho. Arremate da melhor maneira possível. Dou uns nozinhos. E eu queimo com isqueiro pra fixar. Aí, encostei aqui e ele colou. Colou, não sai. Temos nossa bolsa. Ops, nem deu pra vocês verem. Fixei ele aqui. Temos nossa bolsa prontinha, organizadinha. Agora, eu vou só colocar o fecho. O fecho, você pode botar o fecho que você tiver. Como você achar melhor. Ou pode até colocar um botãozinho bonitinho. Organizadinho. Eu vou colocar aqui. Eu já mostro como ficou. Porque tem esses parafusinhos aqui, tá? São processos. Amores, ela ficou assim. Maravilhosa, tá? Eu coloquei os parafusinhos nela. Aqui, os parafusinhos. Tudo certinho. Ficou maravilhoso. Eu vou fazer uma outra alça de mão, tá? Eu vou fazer uma outra alça de mão. Mas eu vou mostrar no próximo vídeo. Aqui tá chovendo e não vai ficar legal, não. Vai ficar muito zoada. Então, eu botei para o fecho esse mosquetão aqui, tá? Essa alça que você pode botar e tirar. Essa também, eu sugiro que você compre também esses tipos aqui, olha. Que você pode colocar e tirar. Essa aurelinha aqui eu coloquei. Eu costurei ela aqui. Depois, por fora. E foi rapidinho. E fica maravilhoso, porque tem essa mil e uma utilidades. Eu espero que vocês gostam, que curtam, que compartilhem, que se inscrevam no canal, por favor. E deixem o seu comentário do que você achou, tá? E no que eu posso melhorar. Deixe sugestões de vídeo para mim. E eu espero que vocês aproveitem o máximo dessas aulas e possam ajudar a trazer mais pessoas para aumentar a nossa família. Para que eu possa estar fazendo sorteio de peças e brindes. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.